Essa é a mais nova subestação da Coppel aqui da região sudoeste. É a subestação Petrópolis implantada em Francisco Beltrão e energizada recentemente. É com grande satisfação que nós comemoramos essa energização dessa subestação em Francisco Beltrão, que é a subestação Petrópolis. É uma subestação que é toda automatizada, é uma subestação 138 mil volts, que a gente vai atender mais de 25 mil unidades consumidoras na região. Então, atendendo direto e indiretamente toda a região sudoeste. Então, ela vai ser um importante reforço porque ela vai ajudar no remanejamento de cargas, a gente vai aliviar a carga que nós temos hoje na subestação de Francisco Beltrão e com ela a gente vai possibilitar que a gente tenha mais essa transferência de cargas entre uma subestação e outra. Grazella Costa Gonçalves, que é gerente deste setor da Coppel, explica que a nova subestação usou tecnologia de ponta. A subestação é automatizada, então a gente consegue ter esse acesso remoto. Os equipamentos, eles vêm com tecnologia que você tem monitoramento, por exemplo, que é o equipamento mais caro da subestação, que é o transformador de potência. Então, você tem sensores nesses equipamentos que você já consegue fazer até mesmo a manutenção preventiva, identificar possíveis falhas que possam acontecer com equipamento e você já consegue ter uma ação já de prevenção nisso. Então, isso é... e não precisa toda vez você ter um operador já na subestação que a gente já consegue remotamente fazer alguns ajustes, algumas ações e interferências na própria subestação. A nova subestação vai otimizar o sistema na região, dando mais garantia aos consumidores e ajudando na expansão do fornecimento a moradias, empresas e também indústrias. Ela vai trazer esse benefício, a gente trabalha justamente para reduzir os desligamentos e tudo mais, então a gente vai ter essa capacidade de energia. Então, a gente vai... ela é um vetor para promover o desenvolvimento da região, que a gente vai permitir que a gente consiga conectar mais consumidores, a gente vai poder reforçar a agroindústria, que a gente sabe como importante é para o estado do Paraná. Então, a gente vai promover esse desenvolvimento junto com essa subestação que vai poder proporcionar esse aumento de solicitações de consumidores para a região do Doé. Além da subestação, há outras ações estruturais para diminuir quedas de energia. A gente tem também os apoios, os reforços das obras de rede, junto com o Paraná Trifásico, que são obras que ajudam, auxiliam nessa... evitar desligamentos, que a gente tem uma rede mais reforçada, com mais tecnologia. Então, toda essa melhora que a gente faz para o sistema elétrico, ele colabora para que a gente tenha menos queda de energia. Nas regiões oeste e sudoeste, outras subestações devem entrar em operação em breve. Para energizar agora em junho, a gente tem um transformador novo na cidade de Chopinzinho, então vai ter mais 41 MVA de potência. Então, a gente vai poder atender mais consumidores da região sudoeste. A gente tem previsão de obras também para 2025, que nós temos já duas, né? Subestação 138, nós temos a São Miguel do Iguaçu, nós temos a subestação Barão de Capanema e também a subestação Vitorino, que é 34,5% também para 2025. O programa Paraná Trifásico continua aqui na região. Já são mais de 2.400 quilômetros de Paraná Trifásico na região sudoeste, né? Então, são mais de 300 milhões de investimentos e ainda temos mais quilômetros de Paraná Trifásico que vão acontecer ainda em 2024 e 2025, que o programa continua. Graziella explica que mesmo com as obras estruturais, há fatores que ainda interferem para as quedas de energia que tanto preocupam, especialmente no interior. O trabalho a gente tem feito, né, que é o reforço do sistema, mas existem também alguns fatores que não estão no nosso controle, né? Então, um deles, por exemplo, são os fatores climáticos, né? Que a gente vê que aumentou muito o número de temporais, né? Pegar os estudos da CEMEPAR, que foi 161% a mais de raios que aconteceram no Paraná nesses últimos dois anos. Além disso, tem também questões de abalroamentos também, que a gente não está no nosso controle. Mas a subestação, ela vem para reforçar, para a gente poder ampliar essa capacidade de remanejamento, né, na região. Então, vamos lá.